Opa, beleza pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos aqui no canal. Nessa série nós vamos falar sobre utilitários em Delphi. A gente vai fazer demonstrações rápidas de como você pode utilizar esses utilitários. Em utilitários a gente vai ver frameworks, componentes, bibliotecas, wizard, experts, ferramentas, tecnologias. Então por isso nós vamos chamar de utilitários para ficar de uma forma mais fácil. O que nós vamos ver? O que esse utilitário faz, qual que é o objetivo dele, como a gente faz para fazer o download e a instalação, como a gente faz as configurações iniciais e também uma demonstração, uma breve demonstração do uso deles. Eu tenho pesquisado bastante sobre esse assunto e achei alguns componentes, algumas bibliotecas, frameworks que eu não conhecia, que tinham no Delphi e que ajudam muito. E também vou passar outras que eu trabalho no meu dia a dia. Então eu tenho certeza que vai ajudar bastante a vocês a conhecerem essas novas ferramentas, novos utilitários, novos componentes, a gente vai fazer essas demonstrações aqui. Então aproveita pessoal, já ajuda a compartilhar aqui o nosso conteúdo, já se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder nada quando a gente lançar um vídeo novo. A gente vai lançar um vídeo dessa playlist em específica, a gente vai lançar um vídeo por semana. Então já deixa também aqui o seu comentário, o que você achou dessa ideia, se você tem alguma dica ou sugestão e via também para um amigo aí para compartilhar. Boa parte das ferramentas que nós vamos ver aqui, a gente também vai utilizar lá no nosso curso de vendas do zero a multicamadas. Então essa semana também já sai vídeo novo lá, a gente já chegou no nosso módulo 2, que é onde a gente vai pegar o nosso sistema, onde a gente fez o sistema emulando ali um sistema legado, um sistema monolítico e a gente vai separar ele em multicamadas, a gente vai criar nosso servidor de aplicação, então vai ficar bem interessante. Aproveita pessoal, já compartilha aí com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!